Neste momento nós vamos conversar com o Claudio Copelo, ele que é presidente da Associação Náutica de Itajaí e que também estampou as páginas do projeto Aprendiz de Marinheiro. Claudio, qual a importância que teve esse projeto para a Associação Náutica aqui de Itajaí? Esse projeto para nós foi muito importante, porque ele divulgou para a comunidade e aproximou mais ainda as crianças da ANE, justamente com o nosso trabalho, que ele é de remo e vela. Então, como esse projeto estava bastante linkado com a Volvo Ocean Race, que é uma competição de vela a nível mundial, fez com que essas crianças tivessem um conhecimento maior de o que é uma regata, como é que funciona e tudo mais, e com isso ter uma ligação maior com a ANE também. Como você falou, nós fizemos várias vezes parte das páginas do Aprendiz de Marinheiro e para nós isso foi de fundamental importância para a divulgação do nosso trabalho. A ANE é uma ONG, a nossa parte de divulgação é um pouco fraca, eu diria, e com o Aprendiz de Marinheiro, então, nós pudemos ter esse suporte, esse apoio para que estivesse sendo divulgada todas as nossas ações de uma forma bem mais intensa e especificamente da vela. Então, para nós, de grande importância. Obrigado.